gostado de agradecer já este convite é um prazer estar aqui hoje virtualmente ou remotamente e em particular a celebrar os 15 anos do arquivo.pt a convite da Wikimedia sou um utilizador da Wikipédia desde o início sou um contribuidor sou um grande fã e portanto para mim é um orgulho conseguir contribuir com artigos e com informação tal como o resto da comunidade mas também agora ter estas colaborações mais estreitas entre o arquivo.pt e a Wikipédia porque são dois serviços extremamente úteis à comunidade, dois serviços públicos um mantido pelo governo que é o arquivo.pt e outro que é a Wikipédia e a Wikidata e todos os projetos da Wikimedia no geral que são mantidos pela comunidade portanto como o André falou estou neste serviço na criação deste serviço desde o início e hoje celebram-se 15 anos e eu vou aqui fazer uma viagem rápida por estes 15 anos isto é uma conversa informal quem quiser saber mais acerca do arquivo e do serviço que nós disponibilizamos que são bastantes nós já fizemos uma sessão de formação em colaboração também com a Wikimedia os vídeos e os slides estão disponíveis se cá podemos pôr aqui no chat o link para esta sessão se quiserem saber mais acerca do serviço do arquivo.pt porque agora que eu vou falar um bocadinho uma retrospectiva do que é que fizemos até hoje se calhar partilhar aqui algumas histórias menos conhecidas até assim mais uma conversa de café por assim dizer e se vocês quiserem também podem interromper pelo meio ou colocar alguma questão alguma curiosidade que tenham acerca do arquivo.pt bom, para começar 15 anos passam num instante minha filha mais velha tem 15 anos o arquivo.pt também tem 15 anos e isto passa mesmo tudo muito rápido e portanto foi um percurso que começou em 2007 e na realidade foi a sequência de um trabalho académico um trabalho universitário que foi feito na Universidade de Lisboa que foi um projeto que foi realizado em 2006 que era o Tomba o Tomba tinha este nome por analogia a uma mistização muito importante que estava do outro lado da rua que era a Torre do Tomba já a Torre do Tomba era um arquivo de documentos e é um arquivo de documentos oficiais um arquivo oficial e nós humildemente not chamámos Tomba ao nosso ao nosso projeto portanto era um a ideia era ser um arquivo também mas dos documentos que estão online pronto e nesta primeira pressão que nós fizemos neste projeto recolhemos 57,3 milhões de páginas web que correspondia a 1.5 terabytes de informação e disponibilizámos este este serviço para as pessoas usarem e foi algo que foi inovador na altura e a informação que nós disponibilizámos na realidade era oriunda de um projeto anterior com nome parecido que era o temos um motor de busca alternativo que era o Tomba e então nós ao longo de vários anos para criar um motor de busca tínhamos estado a recolher páginas da internet portuguesa e fomos sempre guardando esta informação e então foi assim que conseguimos lançar um protótipo num arquivo da web que nesta altura já mostrava informação ao longo de recolhida ao longo de 6 anos portanto já dava uma perspectiva histórica mas uma coisa são projetos e outra coisa são serviços e então lançaram-me o desafio quando eu acabei o doutoramento em 2008 de criar ou vir a criar um dia um serviço para preservar a informação online e então foi criado um projeto na FCCN que na altura chamámos arquivo da web portuguesa portanto a FCCN era a Fundação para a Computação Científica Internacional que era uma fundação sem fins lucrativos que hoje em dia foi integrada na Fundação para a Ciência e Tecnologia que é um instituto público então esta página que eu também retirei do arquivo .pt portanto esta era a página era a única página que ou melhor era o site original do arquivo da web portuguesa e dizia-se que a primeira fase do desenvolvimento do arquivo teve início em janeiro de 2008 e prevê-se que termine no prazo de dois anos contudo a manutenção de um sistema desta natureza e a preservação da informação arquivada é uma tarefa que deverá ser perpetuada posteriormente até com grande alegria que o passado 15 anos ainda há 15 anos continua a ser desenvolvido e no dia que o arquivo .pt deixar de ser desenvolvido vai naturalmente guardar-se rapidamente e desaparecer portanto esta primeira fase do projeto correu bem dois anos 2008 a 2010 e hoje em dia originou o serviço público arquivo .pt e é muito engraçado ver como é que certos assuntos que em determinada altura estão na moda depois parece que ficam assim esquecidos ou meio adormecidos e depois voltam outra vez à bala então nós em 2009 o primeiro projeto que nós fizemos chamava-se o replicador dark portanto era um replicador de fecheiros arquivados e a ideia era ter uma distribuição uma replicação distribuída portanto num modelo espécie peer-to-peer de informação que nós temos de modo a que fosse mais resiliente ou seja se houvesse uma quebra do armazenamento central devido a algum tipo de catástro seria possível recuperar esta informação a partir de réplicas distribuídas por vários computadores este trabalho deu origem a uma tese demonstrada na altura depois nós chegámos à conclusão que isto não seria viável por várias razões e foi muito engraçado esta semana houve esta semana aliás a semana passada tivemos a visita de um colega nosso que é o Ilia Kramer que desenvolve uma maior parte de ferramentas de arquivo da web um projeto chamado webrecorda.net e uma das coisas que está em cima da mesa um dos requisitos que estão em cima da mesa hoje em dia é fazer o armazenamento distribuído das páginas arquivadas da web portanto passado 13 anos voltou a baila este assunto agora com tecnologias diferentes mas o problema ainda não está resolvido e continua a ser considerado importante esta foi a primeira equipa do arquivo.pt foi criada em 2009 era assim eram na realidade a maior parte das pessoas eram alunos ou investigadores já tinham trabalhado em projetos relacionados com motores de busca ou com arquivos da web e portanto foram pessoas que deram um contributo muito importante porque nesta altura não haviam muitas pessoas que conhecessem ou tivessem conhecimentos nesta área e foi muito importante que tivessem havido anteriormente projetos de investigação que tivessem formado estas pessoas caso contrário nunca as poderíamos ter conseguido contratar e provavelmente o arquivo.pt não teria sido desenvolvido tão rapidamente quanto foi e então em 2010 lançámos o serviço experimental de pesquisa era uma espécie de google para o passado e este serviço foi o primeiro no mundo foi o primeiro arquivo da web a ter um serviço permitível fazer pesquisa sobre o texto integral das páginas ainda hoje o arquivo foi um de pt dos poucos arquivos da web que tem este tipo de serviço e nós conseguimos desenvolver este primeiro protótipo este primeiro serviço em grande parte graças ao trabalho de investigação que tinha sido feito na Universidade de Lisboa na área dos motores busca e de arquivos da web portanto este primeiro protótipo permitia pesquisar 130 milhões de páginas arquivadas entre 1996 e 2009 a título curiosidade hoje em dia nós temos cerca de 13 mil milhões de páginas arquivadas desde a década 90 portanto temos algumas que já são anteriores em 1996 e a data de hoje logo de início o projeto teve visibilidade internacional por exemplo aqui temos um artigo que se viu no Estadão o Jornal Brasileiro acerca de problemática e da importância de preservar a web e acerca deste projeto que estava a ser iniciado em Portugal aqui podemos ver a interface de pesquisa de texto portanto aqui a grande a ideia desde o início foi criar uma interface que fosse muito analga ou um motor busca convencional como o Google de modo a ser mais fácil as pessoas usarem e tirarem partido da informação que nós tínhamos preservada com a introdução subtil das caixas de pesquisa das datas de modo a que as pessoas conseguissem restringir o intervalo da sua pesquisa portanto um motor de busca mas com uma perspectiva temporal e também aqui com uma função chamada ver histórico que permitiria ver ou permitia na altura ver o histórico das páginas ao longo do tempo o Miguel Costa foi a pessoa que mais trabalhou nesta área acabou por tirar o doutoramento nesta área de pesquisa de informação sobre arquivos da web a tese de doutoramento para quem quiser ver chama-se Information Search e não é Barcares e foi uma tese de doutoramento pioneira que cada vez mais tem sido referenciada e é uma excelente referência para quem quiser aprender mais acerca deste assunto este mapa foi o mapa que nós criámos com as iniciativas de arquivos da web e aqui isto tem diretamente a ver com a Wikipédia então nós quando começámos a trabalhar nesta área havia sempre aquela questão de que quem é que são os arquivos da web quantos arquivos da web é que existem que quantidade de informação é que temos portanto nós nem sequer conhecíamos a nossa comunidade e então eu que já trabalhava nesta área há algum tempo fiz uma espécie de um inquérito às pessoas que eu já conhecia de modo a conseguir obter o máximo de informação possível acerca de iniciativas de arquivos da web e na altura publicámos um artigo e eu se não me engano neste primeiro artigo que acho que foi publicado em 2012 chamava-se a Servião no Abarcaving Initiatives acho que contei cerca de 40 iniciativas de arquivos da web e quando o artigo foi publicado já estava obsoleto ou seja já haviam mais iniciativas de arquivos da web do que aquelas que eu tinha posto no artigo e eu pensei quer dizer eu não vou estar todos os anos a atualizar isto então o que é que eu vou fazer uma página na wikipédia e portanto peguei nos dados que eu tinha posto no artigo e ainda mais alguns porque uma página da wikipédia permite colocar muito mais informação porque não tinha limite de espaço ao passo de um artigo eu tinha este limite então criei a página na wikipédia e depois mandei para começar um e-mail a todas as pessoas que me tinham respondido a uma inquérito inicial e disse olha eu criei esta página na wikipédia por isso vocês todos os anos vocês lembrem-se de ir atualizando isto Ricardo eu peço se calhar para pôres aqui no chat o link para a nossa página na wikipédia list of web archiving initiatives e esta página na wikipédia acabou por se tornar uma referência cada vez que alguém quer falar ou dar um aponto inicial para o que se faz ao nível do arquivo da web a nível mundial ou seja é mais importante esta página na wikipédia do que qualquer artigo científico porque está sempre a ser atualizada e quando alguém quer ou inicia uma iniciativa de arquivo da web pode imediatamente colocar aqui a sua informação nós também tentámos que a informação colocada não fosse assim muito fastidiosa portanto basicamente foca nos recursos na quantidade de informação e nos métodos de acesso e depois nas referências para as pessoas poderem saber mais acerca do que é que está a ser feito no seu país ou à escala mundial e esta página tem vindo a ser sempre atualizada e é uma página criámos este mapa também e também o documento que é um criámos um google doc um link para um google doc que permite gerar este documento portanto esta página tem vindo a ser enriquecida e eu também e a comunidade dos arquivos da web incentiva a que as pessoas atualizem esta página colaborativamente para que sempre que alguém é introduzido a esta temática dos arquivos da web possa vir a esta página e ver e estudar aquilo que se faz pelo mundo fora que é que é que é muito e é cada vez mais porque é um problema urgente preservar a informação que é publicada online pronto e tem imensas referências e esta aqui é um exemplo de como a wikipédia pode ser muito mais importante do que qualquer outro outro tipo de recurso mais convencional e entretanto também quer dizer já foi há uns anos fizemos também um estudo até foi o miguel costa que publicou um estudo acerca da evolução dos arquivos da web chama-se mesmo evolution não foi a barca e foi a própria página da wikipédia a fonte de informação a fonte de dados para esta investigação portanto comparámos a página ao longo do tempo e foram-se identificando tendências portanto neste caso a wikipédia foi uma fonte de dados para investigação científica foi a fonte de dados não interessa fazer um serviço se ninguém o utilizar e portanto a divulgação sempre foi uma prioridade e um esforço que nós fazemos e então criámos este foi o primeiro panfleto que fizemos para divulgar o arquivo .pt o arquivo .pt é um serviço online mas é importante divulgá-lo de todas as maneiras que seja possível inclusivamente através de meios impressos este foi o nosso primeiro panfleto ainda com o nome arquivo da web portuguesa e aqui deixe-me lá tinha aqui desculpa aqui temos uma uma situação que aconteceu e nunca devia ter acontecido que foi perdemos informação ou seja aquela ideia inicial que nós tínhamos de replicar informação em vários sítios fazia todo o sentido e conseguimos recuperar alguma porque em 2013 quando o projeto ainda estava numa fase de desenvolvimento tivemos um colapso de infraestrutura de hardware e perdemos parte da nossa informação que tínhamos arquivada de certa maneira isto foi uma espécie de abro-olhos como se costuma dizer para que nós já não éramos um projeto de desenvolvimento e tínhamos que começar a levar a manutenção do serviço de uma maneira mais séria e mais estruturada e designadamente ter uma política de replicação e de segurança dos dados muito mais apertada e a partir daqui fizemos uma reconstrução do serviço aliás foi a partir daqui que decidimos deixar de ser um projeto decidimos não na realidade coincidiu com a publicação da lei orgânica da FCT em que o arquivo.pt passou a ser considerado ou a preservação da internet portuguesa passou a ser considerada um serviço prestado pela FCT e portanto nós também com esta nova incumbência quando reconstruímos o serviço já tivemos outro tipo de preocupações de modo a que esta situação nunca mais se repetisse e até hoje felizmente nunca mais se repetiu não quer dizer que não tivessem não tenham acontecido avarias há todos os dias mas simplesmente já não tem efeitos catastróficos porque nós estamos preparados para mitigá-las nesta altura tínhamos cerca de 320 terabytes de informação à data de hoje temos 824 terabytes e aqui nesta fotografia podemos ver um robô de tapes que é uma das ferramentas que nós temos para guardar os nossos dados portanto é o nosso é o nosso meio de preservação de dados ou de armazenamento de dados quaternário ou seja as cassetes são gravadas são guardadas são são removidas do robô e depois são guardadas num robô num cofre neste caso a cerca de 300 quilómetros de Lisboa de modo a que em caso de destruição do nosso data set em caso de catástrofe ainda consigamos recuperar os dados a partir das cassetes toda a nossa informação tem uma política de replicação apertada portanto os dados são replicados dentro de cada computador entre computadores e também online em computadores externos quando acabámos de fazer esta recuperação do nosso serviço este renascer do nosso serviço lançámos uma nova versão do arquivo .pt que chamámos Fenix portanto o arquivo .pt renovado das cinzas e também na mesma altura também fizemos uma melhoria nas interfaces de utilização de modo a serem mais amigáveis e mais fáceis de utilizar e interfaces mais como é que ia dizer menos à engenheira porque nós até agora não nos tínhamos preocupado suficientemente com a questão da usabilidade e da coerência gráfica e aqui esta foi a primeira versão que nós lançámos em que o serviço já tinha um aspecto mais profissional na minha opinião o arquivo .pt guarda principalmente informação de interesse para a comunidade portuguesa mas também guarda de interesse informação de interesse para a comunidade académica no geral então nós em 2015 fizemos uma experiência que foi tentar recolher o domínio .eu Ora bem e também há um artigo acerca desta experiência que nós depois publicámos em colaboração com outros investigadores e é engraçado pelo seguinte portanto os países como Portugal como o Reino Unido como a França cada um deles está a tentar de alguma forma com mais um documento de excesso a preservar a informação que é publicada online relativa ao próprio país então a pergunta é quem é que está a preservar a informação relacionada com a União Europeia porque a União Europeia não é um país quem é que está a fazer esta preservação desta informação que no fim de contas afeta e é importante para todos os Estados membros da União Europeia a resposta é ninguém ok portanto não há ninguém com esta incumbência então nós tentámos recolher o .eu porque pensávamos que o .eu o dominio.eu seriam principalmente sites com conteúdos relacionados com a União Europeia ou de interesse genérico para a União Europeia bom a realidade não é esta o dominio.eu está cheio de conteúdos que não são assim tão interessantes e não são de todo relacionados com a União Europeia foi uma surpresa para nós ver que muitas vezes o nosso sistema de recolha ficava ficava encravado em sites maliciosos sites do web spam e então recolher o .eu totalmente portanto com uma aplicação de uma estratégia de força bruta como nós precisamos dizer ou seja recolher todo o .eu a conclusão que nós tirámos foi que não era boa ideia e abandonámos esta estratégia porque se recolhe muita informação e não é a informação que nós gostaríamos de recolher uma grande dificuldade um grande desafio de manter qualquer serviço é a rotatividade das pessoas e principalmente na área de informática há sempre uma grande rotatividade e portanto em 2015 a equipa tendo eu já era completamente nova e hoje a equipa atual se vocês forem ver a nossa página também já é diferente portanto é preciso manter o serviço robusto à rotatividade das pessoas através da criação de procedimentos de sistemas de controle de qualidade documentação de modo a que o sistema continue a funcionar apesar das pessoas irem mudando como é normal e saudável nas organizações e uma vez que o arquivo MPT é uma infraestrutura para investigação nós em 2016 lançámos um projeto que era o Investiga 21 portanto este Investiga 21 basicamente a ideia era dar uma maneira cativar investigadores interessados no início do século 21 e por outro lado estes investigadores estão a ser os investigadores do século 21 porque é impossível estudar ou documentar qualquer evento que tenha ocorrido no século 21 sem considerar os recursos publicados online portanto a internet entrou nas nossas vidas e qualquer estudo ou qualquer investigação que seja feita ignorando os recursos online é evidentemente uma investigação incompleta e tendenciosa porque o online faz parte da vida de todos nós então aqui damos três bolsas de investigação e os resultados foram muito interessantes os trabalhos estão disponíveis engenheira-equipe com a pt barra investiga e podem ver foi um trabalho na área de ciências sociais outro na área de ciência da comunicação e outro na área da ciência da informação e foi assim também que nós conhecemos o Ricardo Basile que hoje felizmente faz parte da nossa equipa e que também que entrou nesta área com grande entusiasmo fazendo um trabalho na área da ciência da informação é importante mantermos sempre uma estreita colaboração com os nossos pares internacionais portanto arquivar e preservar a informação online é um desafio muito grande é muito trabalhoso é muito complexo requer muitos recursos e nós todos juntos somos poucos aqui também vejo uma grande afinidade com o que se passa com a Wikipédia e com a mentalidade da Wikipédia em que basicamente tentamos juntar todas as pessoas do mundo para conseguimos ter um recurso aberto público e completo acerca do conhecimento da humanidade no fim de contas é isso que é a Wikipédia e é isso que a Wikimedia promove e no caso dos arquivos da UE é a mesma coisa portanto nós todos juntos sejam organizações sejam indivíduos temos que colaborar para tentar que a informação ou pelo menos parte da informação publicada online seja preservada para memória futura e o International Internet Preservation Consortium IPC é a organização dos arquivos da web a nível mundial e se tiver interesse podem consultar em netpreserve.org o site tem bastante informação interessante em 2017 celebrámos então os 10 anos do arquivo.pt foi um evento muito interessante tivemos várias pessoas convidadas que falaram acerca da informação de preservar a informação online e a importância da memória no geral e tivemos também a visita muito nos honrou do Julien Massanet que foi basicamente a pessoa que começou Julien Massanet portanto é a pessoa que está ao meu lado de esquerdo aqui estou a abraçar porque este lado de esquerdo e o lado direito pode ser confuso quando estamos a ver isto online e então o Julien foi a pessoa que escreveu o primeiro livro acerca de arquivos da web em 2006 foi ele que tentou criar um arquivo da web europeu esteve envolvido em imensos projetos de investigação na área dos arquivos da web e ele tivemos uma grande honra ele fez uma das palestras convidadas e ele veio cá celebrar connosco os 10 anos do arquivo com o MPT também tentamos divulgar o arquivo com o MPT como infraestrutura de investigação a nível internacional e quando ocorreu o TPDL 2018 que é uma conferência na área de bibliotecas digitais quando ocorreu no Porto nós organizámos também lá um workshop de grande sucesso na nossa opinião para investigadores internacionais não apenas acerca do arquivo.pt mas acerca dos arquivos da web e como usar os arquivos da web como ferramentas de investigação em 2018 foi a primeira edição do prémio arquivo.pt que tornou-se depois uma edição anual portanto esta aqui foi que deu mais trabalho foi o maior desafio nós não sabíamos se tínhamos que ter concorrentes não sabíamos qual é que seria a qualidade dos trabalhos submetidos e foi uma agradável surpresa verificar que os trabalhos foram espetaculares e continuam a ser portanto para o ano vai haver mais uma edição do prémio arquivo.pt e todos os anos ficamos surpreendidos com os trabalhos que são submetidos há sempre três premiados quatro a contar com a convenção honrosa do público mas alguns não são premiados e são mesmo muito interessantes e para nós é um não é um esforço sequer é um prazer organizar o prémio arquivo.pt todos os anos portanto o prémio arquivo.pt dá 10 mil euros ao vencedor do prémio a 3 mil euros ao segundo 2 mil euros ao terceiro e o único requisito é que os trabalhos utilizem o arquivo.pt como fonte de informação continuamos o nosso esforço para divulgar o arquivo.pt e isto continua a ser um esforço um desafio porque a maior parte dos nossos recursos são gastos em manter o serviço a funcionar e o nosso orçamento para divulgação é bastante reduzido portanto nós apelamos sempre aos nossos amigos e parceiros para que nos ajudem a divulgar o arquivo.pt porque sendo um serviço público interessa que o público o conheça e que tire a partir desta informação e deste serviço portanto também fizemos divulgação através da televisão e através da rádio e o prémio arquivo.pt em 2019 ganhou o alto patrocínio da presidência da República que muito nos honrou e o lançamento da edição de 2019 foi feito pelo presidente da República no Museu da Presidência e foi algo que foi uma chancela de qualidade de acreditação de reconhecimento que nós mantemos hoje em dia ainda do prémio e que muito nos orgulha de resto a entrega do prémio neste mesmo ano neste mesmo ano foi feito pelo primeiro-ministro que também também é algo que também muito nos orgulha e durante o encontro a ciência e portanto nem só do online do online é feito o mundo e portanto nós também temos exposições em papel por assim dizer exposições de cartazes que isto foi uma iniciativa que começou com o desafio que nos lançaram de criar estes cartazes para estarem expostos num no fim de contas isto é uma montra na rua de uma de uma de umas instalações da Secretaria de Estado da Ciência e o desafio que nos lançaram foi criar uns cartazes para que as pessoas na rua vissem estes cartazes e tomassem conhecimento do prémio e de outras páginas que o arquivo.pt tem preservadas e então nós depois criamos termos criado estes cartazes achámos que seria interessante levar estas exposições a outros sítios e passámos a criar uma exposição itinerante de páginas web impressas com uma explicação do que é cada página de modo a captar a atenção das pessoas para o arquivo.pt e para a importância de preservar a informação online aqui temos um exemplo desta exposição na Faculdade de Ciências que foi no fim de contas o berço do arquivo.pt estas exposições podem ser levadas para qualquer lado se quiserem e tiverem interesse nós temos todo o gosto em montá-las noutras instalações em 2019 lançámos um serviço inovador à escala mundial que é o serviço de pesquisa de imagens portanto basicamente permite pesquisar imagens preservadas da web ao longo do tempo à semestre do que já acontecia com as páginas e ver uma série de metadados e ver a página onde cada imagem foi publicada portanto este é um serviço inovador à escala mundial um serviço público inovador à escala mundial não existe outro arquivo da web que tenha um serviço de pesquisa de imagens portanto sendo a nós experimentarem desafios a fazê-lo uma pergunta que muitos costumavam fazer era então mas se o arquivo.pt começou em 2007 como é que vocês têm informação desde 1996 então isto é possível basicamente porque nós ao longo dos anos temos feito uma espécie de arqueologia digital ou seja quando descobrimos que alguém guardou páginas do passado nós obtemos estas coleções de dados e integramos esta informação no arquivo.pt de modo a que pronto seja preservada na nossa infraestrutura é mais uma cópia além do sítio onde elas estão originalmente mas também de modo a que estas coleções passem a estar pesquisáveis por exemplo através da pesquisa de páginas da pesquisa de imagens da pesquisa via as APIs portanto esta informação torna-se muito mais explorável por assim dizer torna-se muito mais fácil aceder e pesquisar esta informação e explorar esta informação a partir do momento que ela está integrada no arquivo.pt ela fica muito mais acessível e o Geocities foi uma das primeiras plataformas de publicação online plataformas gratuitas e foi desativada mas na altura houve uma equipa de arquivistas da web que fez uma cópia do Geocities então nós resolvemos integrar esta informação pelo seu valor histórico no arquivo.pt e hoje em dia além das páginas que o arquivo.pt guarda da web portuguesa também podemos encontrar coleções de interesse internacional como é o caso do Geocities em 2020 passámos a contar com a parceria do jornal público que passou a lançar a lançar a atribuir uma menção a Rosa basicamente a menção a Rosa por meia é atribuída pelo jornal público e por meia trabalhos que sejam feitos sobre as páginas online do jornal público preservadas no arquivo.pt ao longo do tempo em 2021 aliás na realidade até foi antes em 2020 para fazer face à pandemia iniciámos um ciclo de webinars em que nós normalmente fazíamos formação presencial mas devido às políticas de confinamento que foram impostas migrámos para um modelo mais de webinar e tem vindo a correr muito bem uma vez que estabelecemos parcerias com entidades externas e que depois divulgam os nossos webinars com as suas comunidades e também quando fazemos estes webinars tentamos focar no interesse destas comunidades temos aqui um projeto que eu convido-os a ver que é um projeto de sucesso para nós que é o Arco para Sempre foi feito com a Bolteca de Arte da Fundação Carlos Kubenken e que além dos webinars originou conjuntos de dados abertos originou uma exposição originou uma série de recursos pedagógicos e científicos que são muito interessantes e que perduram e perduraram após este projeto a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem como principal interesse a Ciência e Tecnologia naturalmente e então nós temos feito um esforço para preservar os sites que são financiados no âmbito dos projetos europeus os projetos europeus de investigação e desenvolvimento portanto os projetos europeus são por definição projetos internacionais a nível europeu alguns têm parceiros portugueses outros outros não mas os resultados científicos são sempre interessantes para fins de investigação e portanto nós temos vindo a tentar identificar websites relacionados com investigação e desenvolvimento financiados pela União Europeia e a guardar os seus conteúdos de modo a que não se perca e este ano lançámos um novo serviço que é o Arquivo 404 que basicamente permite ajudar a resolver o problema dos links quebrados nas páginas de websites atuais portanto mas imaginar uma pessoa tem um website e uma determinada página desaparece do website ao instalar basicamente uma linha de código em vez de o website ter página não encontrada aos seus utilizadores diz página não encontrada mas se existir uma versão arquivada dá uma alternativa ao seu utilizador e diz página não encontrada mas se quiser ver uma versão arquivada neste caso no arquivo.pt clique neste link e poderá aceder à informação que deseja portanto é uma ferramenta que eu considero extremamente útil para melhorar a qualidade dos websites de modo a dar uma melhor expressão utilização aos seus visitantes e também este ano lançámos um serviço que permita qualquer pessoa gravar imediatamente uma página no arquivo.pt chama save page now e portanto quando nós queremos guardar uma página que nós achamos que vai mudar rapidamente ou queremos fazer um arquivo rápido de um site qualquer pessoa pode vir a esta página e fazê-la imediatamente e as páginas são posteriormente depois disponibilizadas no arquivo.pt e pronto e assim se passaram 15 anos resumidos em meia hora muito mais havia para dizer espero que tenham gostado e pronto comentários são sempre bem-vindos contamos com a colaboração de todos e concluo assim a minha apresentação obrigado a todos e aí e aí